Temos um convidado extremamente duro. Como é que tu classificarias o melhor rapper? Escrita. Mais. Deliver. Mais. Métrica. Mais. Knowledge. Knowledge. O que é que você acha que eu plantei? Eu consigo ser tão rapper, tão liricista, tão melódico, então tudo isso, então vou deixar de ser eu, porque pura e simplesmente tenho que depender de opiniões de outras? Sais-te porquê, WTC? Quais são as coisas? Oh, porque os meus interesses não iam de acordo com os interesses da Big Nell. Mulher. Quais grupos nacionais conseguiram se manter de pé? Agora parece que virou moda. Os new school, todos querem ser 15, até não sei como é que estão a dividir esse cachê, não é? Não acham mãos, faltam mãos pra minha caneta de aço. Mas não tentem escrever o que escrevo, não acham espaço.